Tu me amas Simão, me amas Simão, me amas Simão, Pedro Fala pessoal do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite Estou trazendo esse tutorial aqui da introdução do hino da Fernanda Brum Tu me amas, a introdução de piano Fiz bem detalhado, espero que vocês possam entender e aprender como executar este lindo solo Esta linda introdução deste louvor Não esqueçam de dar o gostei, de comentar e sugerir quais louvores que vocês querem que eu faça o tutorial Eu vou procurar fazê-lo Amém 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 Amém. 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 Amém.